Então, ô ronco, cara, hoje no Brasil eu sou considerado uma máquina de orgasmo. Ô ronco! Por que eu sou considerado? Todo dia eu faço amor, tenho orgasmo, lavo a mão e durmo. Ah, faz muito bem. Olha, você vai criar um músculo, meu amigo. É que a mão é do aviar. Direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda.